www.clashrealiticas.com Fala galera, vocês tem mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez só estou aqui com o convidado Lúcio vocês viram que eu buguei um pouquinho na hora de falar pois é galera, o Nofaxo está aqui hoje conosco então pode se apresentar no novo Fala galera, beleza? Nofaxo aqui eu vim aqui jogar depois de... caralho, desligo o meu celular hoje é muito tempo aqui jogar Clash Royale de novo trazer o celular para esse jogo deixa a gente dar... cara, vocês estão vendo que o meu celular está todo craquelado a tela tem influência do Clash Royale para não falar que foi mas tem influência não, eu já joguei no chão mas eu estava mirando na cama ah, entendi mas foi com raiva foi com raiva, eu joguei na cama e não acertei joguei o celular na cama e olha no que deu mas vamos lá galera hoje a proposta do vídeo é fazer de um jeito diferente pois que o deck do Nofaxo está com umas cartas um pouco de level mais baixo do que as minhas eu vou excluir todas as minhas cartas mais fortes e fazer um deck aleatório com as minhas cartas que não são tão fortes assim as mais fracas no caso e vamos ver no que está né vou resumir aqui né como eu sou no pão, ele vai tentar nivelar tá bom depois eu vou voltar a jogar isso aqui só para buscar o C daqui a pouco ó, peguei aqui uma combinação legal tá bacana, tá bacana não tá tão forte creio até que você vai ganhar de mim é, no deck é o mesmo de sempre galera tá sem foco cara, eu nunca pensei que eu montar um deck tão ruim na minha vida porque esse deck não, ele ficou falando isso ele é muito só não, você não vai perder você não vai perder Nofaxo é impossível não tem como olha isso olha isso velho acabou na naveuada vai, a esperança é a última que morre começou errado o negócio eu não sei nem se eu tenho uns negócios para para bater nessas suas tropas cara não, Nofaxo nossa, eu odeio essa carta não faça isso velho você já vai streamer a torre inteira velho eu odeio essa carta velho eu não tenho flecha você não tá entendendo eu não tenho flecha a flecha dele tá OP no WhatsApp minha flecha tá OP cara beleza você vai fazer isso comigo mesmo vou pelar, vou pelar você vai fazer isso comigo mesmo não gosto dela não você é sacanagem gosto dela não nossa deixa você comigo tá deixa você comigo as três piranhas não, as três piranhas mas ó pra ser legal com você um monte de tropa um deck muito estranho nossa, vai cair na torre isso, vai, 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 vai não, derruba a torre não ele não trouxe flecha nossa, trouxe flecha mano ainda bem cara, eu odeio essa cartinha dos esqueletinhos desgraçados ainda bem que você não trouxe flecha nossa, eu vou, cara eu subestimei velho não pode nunca subestime isso aí ainda bem mas vamos lá nossa nossa nossa, bem na hora foi a surpresinha foi a surpresinha cara, eu tava aguardando pra você 6 e a half hours later não, velho, essa carta não pelo amor de Deus, não vem todo mundo pra cá vem pra cá vem não eu preciso te atacar, velho desculpa como eu odeio, velho vai pelo amor de Deus eu preciso de algum jeito faltam 13 segundos não vai dar mano, a gente não conseguiu acabar uma partida em, sei lá 5 minutos de jogo vai, você consegue vai você consegue vai não cara, acabou tá, ficou ó, vamos lá uma coisa que uma coisa é certa ficou equilibrado e ficou nossa, mano vamos mais uma? então vamos, pessoal segunda batalha que vocês viram que aquela lá deu, deu, deu e no final não deu em nada eu troquei algumas cartas aqui justamente pra ficar um deck diferente e não ficar tanto a mesma coisa não falo que isso vai vai me amar ainda mais ah não, velho não, mas essa carta aqui ela é mais fraca que a outra então, tipo vão sair cartas mais fracas eu odeio essa carta me agradeça por isso cara muito, sério ah, mano eu te odeio, velho não fala isso não, velho ah, você não tinha tirado desgraça você não tinha tirado não, eu troquei eu troquei outro você me enganou não, mas, cara vai matar eu vou perder a torre logo no começo de novo não como você vai perder a torre? eu não morri não, mas o negócio tava vindo pra tudo pra cima eu morri não adianta nada nossa você colocou logo ela sacanagem o que eu fiz? olha isso o que eu fiz? eu fiz errado, mano parabéns beleza para com esse negócio que coisa vamos 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 subir o nível tá, vem pra cá vem pra cá vem pra cá não vai agora gente faz a macumbi aí que ele vai atacar a flecha e matar tudo mas ok por essa eu não esperava beleza eu gastei elixir mó errado ali, mano vamos vamos esperar os movimentos dele é eu vou fazer a mesma coisa não faço isso não não faço a mesma coisa tá bom agora você vai ter que me atacar de qualquer jeito não panofaxo logo com os com os bárbaros velho não faz isso não faz isso não ah não, mano não faz isso não, mano sacanagem sacanagem comigo, velho nossa, mas eu joguei muito errado joguei muito errado tá, eu preciso segurar de algum jeito e vai pelo amor de Deus falar que não tem valquíria não tem valquíria tem valquíria puta, ela matou tudo eu sabia que isso ia acontecer eu sabia não não vai não vai não vai não vai quase não caiu não caiu vai eu tenho que contra-atacar, gente de alguma maneira nossa senhora não peca não, mano pai eu preciso disso minha mãe não tem dois empregos pelo amor de Deus vou com tudo nossa vou com tudo também você me desculpa vai vai mata mata pelo amor de Deus cara mano, você tem botou muita tropa cara você pôs muita tropa você pôs muita tropa vai pelo amor de Deus não, tem valquíria velho pelo amor mata vai vai morrer não não morrer não 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 mas enfim pessoal olha isso cara essa valquíria ela me ferrou muito mas boa mano fax boa uma mudança que ó foi top você pôs você viu vocês viram isso mas enfim galera ó você que não conhece o canal do Lofaxo ainda fez parte da minha infância sério eu via muito canal dele porque eu via muito vídeo dos galos dele da Malena galera então enfim passa lá cara eu recomendo pra caramba que eu cara eu via todo dia é que hoje não dá tempo de ver vídeo no youtube porque a rotina as coisas mudaram né mas enfim é muito bom beleza gente ó eu fiz um deck aleatório e ele também já gravou Clash Royale então você que curte aí ver algumas batalhas muito loucas também vá lá beleza quer falar alguma coisa Nono cara obrigado pelo convite aí vamos ver se eu volto a gravar Clash Royale né se eu voltar eu chamo você lá pra jogar comigo também mas é de vergonha sério beleza é a maior corgulha entendeu beleza mas valeu a pena gente então ó passa lá se inscreve vamos seguindo por aqui gente falou eu fui até o próximo vídeo nós fomos valeu